Maragogi está distante aproximadamente 130 quilômetros ao norte de Maceió, em Alagoas. Os cartões postais de Maragogi são suas belíssimas piscinas naturais. Elas fazem parte da Apa Costa dos Corais. Da praia de Maragogi partem catamarãs, lanchas e escunas, que levam visitantes para nadar e mergulhar durante a maré baixa nos conjuntos de piscinas naturais que se formam entre os recifes de corais da região. Normalmente você conhecerá apenas um conjunto de piscinas por passeio. O mais famoso e mais profundo conjunto de piscinas naturais é Gales de Maragogi. Também podemos visitar as piscinas naturais de Itaocas, pouco menor e mais rasas. E as piscinas naturais de Barra Grande são as mais rasas da região, localizada em frente ao caminho de Moisés, o banco de areia que se forma na maré baixa, na praia de Barra Grande, que apresentamos no vídeo anterior. Confira! Lembre-se, para visitar destinos com piscinas naturais, é sempre importante conferir a tábua de maré. Verifique quando a maré estiver o mais próximo do zero. Os passeios para as piscinas são realizados até 0.6. Para conhecer as praias de Maragogi, são oferecidos passeios de bugue, tanto para as praias do sul como para as praias do norte. Em Maragogi também é oferecido o passeio de Orla, realizado por Catamarã, que percorre quatro praias ao norte. A praia de Burgalhau, a praia de Barra Grande, a praia de Antunes e a praia de Xarel. O passeio conta com parada para banho e muita animação com músicas e brincadeiras. Este passeio é uma boa opção para os visitantes que não conseguem conhecer as piscinas naturais de Maragogi por conta da maré alta. A partir das 17 horas, podemos visitar a Feira de Artesanato, no calçadão da praia principal. Gratidão por apreciar nossas imagens e dicas. Até a próxima! Abraços!